A palavra de Deus é o mesmo que eu respondi agora há pouco. Você deve ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que ande em conformidade com os ensinos da palavra do Senhor. E não deve fazer confusão. Você tem que aprender a discernir o que é a sua emoção e o que é Deus te usando. Isso é muito difícil de fazer. É por isso que me preocupa a pessoa dizer, não, eu tenho o dom disso, o dom daquilo, o dom daquilo outro. Rapaz, tem gente que tem uns 15 dons, lá em 1 Coríntios fala de 9 dons espirituais, tem uns 15, 20. Camada revela, faz não sei o que, faz um monte de coisa. Tomemos muito cuidado com essa questão. Não duvido que Deus possa te usar numa visão, não duvido que Deus possa te usar numa profecia. Vocês sabiam que muitas vezes isso não acontece cotidianamente? Algumas pessoas têm essa visão, não, Deus me usou hoje, vai usar amanhã, amanhã de novo. Tem gente que quer profetizar todo o culto. Tem gente que quer revelar todo o culto. É igual aqueles pregadores que vêm pra igreja, agora vai ter revelamento aqui, né? Revelamento? Não, né? Revelação, né? Agora vai ter revelação aqui. Aí o camada começa. Uma certa vez um desses colocou a mão na barriga assim do irmão e falou, vai ser uma menina, não sei o que, do irmão, rapaz, minha barriga. Dá um pra você ver. Tem que ter cuidado. Outro falou assim que Deus ia dar dentes novos pro homem, o homem tirou a dentadura e falou, não tem mais dentes, não, rapaz, acabou aqui e tal, não sei o que, né? Era um senhor de idade. Outro, esse foi, eu acompanhei, eu conheci a pessoa. O irmão e a irmã se casaram muito jovens ainda. E então o pregador, naquela revelação, né? Toda aquela história e tal, ele pegou e falou que Deus iria preparar o escolhido pra irmã, né? Aí o irmão lá do meio da igreja gritou, não, sou o marido dela, já foi escolhido já. Foi verdade mesmo, conheci o pessoal, conheço a família, são pastores lá no Paraná hoje, né, esse casal. Mas pra vocês terem uma ideia, como que são essas coisas. Então tomemos cuidado. Eu penso que vocês não devem ficar preocupados em ficar com essa questão, ah, eu quero o dom disso, dom daquilo, dom daquilo. Não, busque produzir o fruto do Espírito. Produza o fruto do Espírito. O dom não é melhor do que fruto do Espírito. O dom é uma coisa secundária. Fica preocupado em ser profeta. Deixa eu voltar onde eu queria chegar. A profecia, por exemplo, de repente Deus vai te usar uma vez só na vida em profecia. Uma vez só. Uma vez e depois nunca mais. E depois nunca mais. Interpretação de línguas. Pode acontecer uma vez só na sua vida e depois nunca mais. Então não há uma necessidade de a gente ficar com essa preocupação, né. Dons de curar, né. Se a pessoa vê alguém enfermo e quer que Deus cura, que cura e cura e cura. Rapaz, olha, Deus cura quando Ele quer. Não depende da gente ter que ficar. Pode orar? Pode. Deve orar por alguém que está enfermo pra que Deus entre com providência. Mas existem situações que às vezes não vai acontecer. Vamos pegar uma pessoa que já está com mais de 80 anos. A pessoa já está morrendo pelo sentido natural da vida. Porque Salmo 90, Moisés escreveu esse Salmo e vai nos dizer que a nossa vida dura em média 70 anos. O que passar disso é enfado e canseiro. Não é? Então a pessoa que vai passando desse tempo, mesmo que ela seja saudável, ela já está caminhando para o fim dessa jornada. Suponso que essa pessoa fica enferma. Aí a gente às vezes fica reclamando. Não, mas Deus não curou. Por que que deixou morrer e coisas. É natural. Uma pessoa que está em idade avançada, ela vai precisar morrer mesmo. É bíblico. A morte é pra todos. Entende? Então que dons de curar? Se Deus quer curar, Ele vai curar. E se não quiser, Ele não vai curar. Simples assim. Ah, pastor, então vamos parar de orar por cura? Não. Pode continuar orando pela cura. Pode acreditar na cura. Não tem nenhum problema com isso. O que as pessoas precisam aprender é que Deus é soberano. Nas mãos dEle está todo o poder. Nas mãos dEle está o querer e o efetuar. Então não fique preocupado demais em buscar dons. Acredite que Deus te chamou sim pra alguma coisa. E no tempo certo Ele vai te mostrar a função que você vai cumprir no reino. Tem muita gente preocupada em ser pregador, ser cantor, ser alguma coisa que fique ali na frente. De repente Deus não vai te chamar pra isso. De repente você nunca vai ser um pregador. De repente você nunca vai ser um cantor. Aí alguém vai me dizer, nossa pastor, o que é isso? É. Eu tenho que falar a verdade. Eu vou aqui alimentar a esperança de vocês igual é feito naquele congresso dos Gideões. Já ouviram falar desse congresso? Onde todo mundo é pregador, já reparou? Hoje eu estou aqui, amanhã você vai estar. E fica aquelas promessas, aquele negócio. Gente, isso aí, sei lá, isso é emocionalismo. Isso é mexer com as pessoas. Muita gente fica frustrada por causa disso. De repente não vai ser. De repente você vai ser um bom anfitrião. Você vai ter facilidade pra receber um movimento de célula na tua casa. De repente você vai ser um bom recepcionista na igreja. Você vai atender ali na porta, as pessoas vão chegar e vão gostar da sua recepção. Você vai ser uma boa pessoa pra fazer isso. De repente você vai ter um talento, um dom, vamos colocar assim também, pra facilitar o nosso entendimento. Pra fazer igual nossas irmãs estão fazendo, cuidando de nós enquanto nós estamos aqui, meditando a palavra. De repente você vai ser uma pessoa que pode ser usada numa área estrutural de construção, que é o caso do nosso irmão negro ali, que sempre ajuda na igreja. Entendeu? Então tudo você tem que medir. Você tem que descobrir. Será que eu estou na função certa? Exemplo, eu, Bruno César. Muitos anos, desde os meus 21 anos, eu já estava com o projeto de ir pro seminário. Fui depois, bem depois pro seminário. Mas eu já tinha uma convicção de que essa era a minha vocação. Pensei em ser itinerante, mas não ia dar certo. Eu não sou aquele pregadorzão que faz o povo chorar, que faz o povo pular e gritar. Não tem esse dom. Graças a Deus por isso. E depois... Então o que que acontece? Eu entendi. Entendi que Deus me chamou para ser um pastor e professor ao mesmo tempo. Essa é a minha ideia. Esse é o meu chamado. Lecionar, ensinar, pastorear, cuidar. Hoje tem essa convicção dentro do meu coração. E alguém pode me perguntar, nossa, mas não, hoje eu estou, já sei para o que fui vocacionado, para o que fui chamado. Então espere. Não fique preocupado. Mas pastor, eu posso orar por isso? Pode orar por dons espirituais. Pode clamar ao Senhor. Mas não fica fissurado só nisso. Busca produzir o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. Lá você vai ter a lista de obras da carne e também vai ter depois lá o fruto do Espírito. Produza isso primeiro. Depois você pensa nos dons. E no tempo certo, Deus vai mostrar a sua função no reino dele. A sua função no reino dele. Amém? Última pergunta. O que fazer quando olhamos as pessoas à nossa volta e não conseguimos nos encaixar em canto nenhum? Isso aqui não é exclusivo seu, tá? É uma coisa que às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu vou falar de um assunto agora que só eu passo. Eu acho que não tem nenhum problema que só você passe. Às vezes a gente começa a achar que a gente tem um problema super, super especial que ninguém tem e tal, não sei o que. E na verdade muita gente tem. Só para vocês terem uma ideia, só digitar no Google aí, não me encaixo. Vai sair lá milhares e milhares de resultados, vídeos, psicólogos. Só no YouTube tem um milhão. Eu não me encaixo, não me encaixo, não me encaixo, lugar nenhum, não me encaixo, não sei o que. Então se você quiser ouvir crente falando sobre o assunto tem, espírita falando sobre o assunto tem, muçulmano falando sobre o assunto tem, ou seja, isso aí. Ateu falando. Ateu falando. Ateu também, quem nem acredita em Deus.